Então pessoal, estou com o Filipão ali Fernando atravessando, a gente vai almoçar Minha primeira experiência com a Meteor Essa aqui é uma Brown Stella Eita, eu não sei o nome Eu vou chamar de cor de cocô Beijo velho da VUCA Velho da VUCA que chama de cor de cocô Enfim, vamos ter essa primeira experiência aqui com vocês Estou felizão, obrigado Filipão A gente vai almoçar agora Eu, o Fernando e o Felipe Então eu vou Passar essa experiência para vocês agora E vou fazer um vídeo curtinho Porque a gente vai Almoçar, depois eu corto E a gente continua indo para o hotel Caraca, primeira experiência hein Filipão Nunca rodei Já vi que é igual Para ligar, é igual a É o esquema parecido com a da MT07 Você bota para cá Pedaleira avançada Eita Cara, que estranho Pera aí Pera aí gente, é porque a pedaleira é mais avançada Estou acostumado com a Interceptor Com a Himalaya Ronco legal Ronco legal do motor Gente, a primeira experiência minha com a Meteor Com a Meteor Aqui é o Isso aqui galera, esse botão é do São os mostradores aqui Odômetro Trip A Trip B Isso aqui é o lampejador Que legal Luz alta Poxa, eu gosto de ter esses controles hein Usina Lampejador Aqui, eu pensava que aquilo é um lampejador Mas não, aqui é para mudar o controle O Tripper já está pareado Mas eu não vou usar o Tripper agora Porque eu vou com Vou acompanhar o Fernando Eu vou acompanhando os meninos Que a gente vai almoçar Eu gostei do ronco dela gente O ronco é muito legal E aí eu peço desculpas tá gente Quem não gostar Quem achar o vídeo maçante Mas isso aqui é a primeira impressão Primeiro O test ride Eu vou até colocar esse vídeo Primeiras impressões Sei lá Bora ver aí Mas Esse aqui é meu primeiro contato com a Meteor 350 Da Royal Winfield Essa aqui é uma moto de teste Câmbio legal, gostei Entra no neutro fácil Eu tô um pouco Tendo que me acostumar com Com o câmbio Com o câmbio não Com a posição da pedaleira Que é avançada Você fica numa posição Por isso que a galera reclama Do Da lombar Nesse banco Pelo menos os relatos dos meus amigos É que a lombar dói com o tempo É exatamente pela posição Mais avançada Essa posição de pedaleira mais avançada Tipo custom né Cruiser Ela acaba atrapalhando um pouquinho A ciclística O conforto na realidade Ciclística não Ciclística é ótima Quando eu falo de moto custom Tá gente Mas ela acaba atrapalhando um pouco O conforto do banco Exatamente pela Porque a lombar Acaba sofrendo Você vai Avançar a pedaleira E a lombar Vai pro saco Isso Por isso que eu não coloquei Na chiquinha Pedaleira avançada Porque vai acabar gerando Esse tipo de problema Na lombar Mas enfim Não vou falar isso agora Da minha sensação Porque agora Tá lindo né Tô rodando a primeira vez Mas eu vou Eu vou ficar com essa moto No final de semana todo Tá O pessoal vai deixar comigo Como eu tinha dito pra vocês Eu vou rodar com ela Bastante Amanhã eu vou fazer alguma coisa Com o Rick Eu vou rodar com ela Gostei do pedal de freio Traseiro Pedalzão Ó Ó Deixa eu falar Da resposta do motor Pra uso urbano E a diferença é perceptível Em relação a Interceptor A Interceptor Ela não é tão Gostosa assim Em baixas rotações Exatamente porque é um motor Um pouco mais girador Mesmo sendo a característica Das motos da Royal De De motores com torque Né Mas Esse motor Ele é Motor urbano Como eu disse É uma moto Urbana galera Não é uma moto de viagem E você percebe Que ela não é uma moto de viagem Não é uma moto de viagem Exatamente pelo torque Que já entrega muito torque Em baixas rotações E isso traz um conforto E uma Uma ciclística Muito gostosa E economia No meio urbano Exatamente porque você não precisa forçar muito Ó Eu tô aqui ó Bem Bem devagar Bem devagar mesmo Mas eu vou explicar isso depois Vou parar aqui agora Vamos Vamos comer aqui agora E depois eu continuo o papo com vocês Vou almoçar agora com o Fernando O Felipe E aí a gente continua o papo Câmbio legal Gostei Deixa eu ver aqui E pra desligar Aqui Tá aqui pessoal Meteor Já já eu volto Vou comer E eu continuo com esse Test Ride Tô filmando E tô filmando a barca do Filipão Ó Meu brother Da Royal Olha a barca dele Fih Não é brincadeira não Beijo Tchau Beijo lindão Putz que inveja Inveja boa Beijo Cara que lindo gente Bom Não vou mostrar a placa não Galera Seguinte Já comi o meu hambúrguer Vegano Com o Fernando E o Filipão Aqui no Jerônimo Sei lá Não sei o nome Acho que é Jerônimo O nome disso aqui Legal hein Legal Jerônimo Hambúrguer vegano Vocês sabem que o Tio Chico Não come carne Né Alguns vão dizer que é frescagem Eu digo que é evolução Bom Estamos aqui Continuando né Na Meteor Cor de cocô O pessoal da Royal Vai pirar hein A brincadeira Isso aqui é brown Né Aliás Essa cor é linda tá gente Seria a minha escolha Se eu pegasse uma Meteor Seria essa cor Cor de cocô mesmo tá Que eu acho a mais linda que tem E tô gostando dessa moto hein gente Vamos continuar aqui Nossa nossa saga Vamos continuar Nossa saga Deixa eu botar aqui O mochilão Só que é dessa vez Eu vou pro hotel E vou habilitar o Tripper Deixa eu pegar aqui A chave Pera aí Ai gente desculpa tá Eu vou pegar a chave Vou pegar o celular Vou parear com o Tripper O Leo já me ensinou Como é que faz o pareamento Vamos lá E eu vou mostrar pra vocês Se der alguma Situação Eu acho que tá Sincronizado Deixa eu ver Aplicativo da Royal Já baixei E aí vamos ver Navigation ended Ok E aí a grande parada é o seguinte Você tem que apertar esse capacete aqui E aí ele vai Ah bateu ó Verde Verde Ok Voltei Entrar com o destino Vou botar o nome do hotel Vamos ver aqui Get directions Legal Navigate Ok Ó Que legal Certo Depois eu vou explicar Porque tem umas questões aí de Não sei se eu vou explicar agora Acho que não Acho que num segundo momento Eu vou mostrar pra vocês Quais são Qual a forma de pareamento Mas enfim É super simples Mas tem que liberar Algumas funções aí Na hora de parear Mas depois eu mostro Com calma O que eu quero dizer pra vocês É que é meu primeiro teste Com o Tripper Na Meteor Eu tô gostando Achei a posição de pilotagem Muito legal Mas imagino que numa rodovia Como todos têm relatado Ela vai dar aí uma Um certo desconforto na lombar Mas eu tô achando Tão gostosinha Pro meio urbano E o meu papo tinha Interrompido Quando eu cheguei aqui Falando exatamente Do torque dela E aqui galera Eu tô indo agora pro hotel Lembrando que eu tô em Campinas Eu não tô na minha Na minha área tranquila Segura Então Eu vou Vou seguindo o Tripper Pra gente ter uma noção aí De Da Pra gente ter uma noção Da Eu ia falar Eu ia falar uma coisa De acuracidade Mas é Tipo Ah Esqueci gente Do quão correto Essa ajusta aí funciona Tá Vocês vão me ajudar aí Colocando o que que é Mas O quão preciso Ele é Pronto A precisão Lembrei da palavra A precisão Desse Dispositivo E vamos seguindo aqui Seguinte gente Eu tô Eu tô curtindo demais A baixa rotação dela Porque Pra uso urbano Legal tem um calcanhar aqui Você pode passar marcha No calcanhar Ah Bem legal Como nas Harley Você pode passar marcha No calcanhar Aqui ó E Foi o que eu tava Falando antes De dar pausa É que Ela é muito gostosa Pra uso urbano Então Quando você Tá no meio urbano Rodando Em baixa rotação Ela atende super bem Super bem mesmo Ué Parou? Deixa eu ver Não sei se o Meu celular Deu uma parada É Deu uma seguradinha aqui Deixa eu ver Vamos ficar no meio da rua Vamos lá Faz parte Tá gente E tudo isso aqui Eu tô mostrando Pra vocês entenderem Que O meu celular Ele tem alguns bloqueios Então Quando isso acontece O Léo me falou Que quando isso acontece É por causa Do celular Deixa eu ver Aqui Ó Agora sim Beleza Deixa eu voltar Ok Navigate Ok Agora eu tô meio perdido Porque eu acho que não dá Pra fazer esse retorno Então eu vou ter que virar Pra cá Ele tá mandando ir direto Mas não pode não Vou ter que fazer o retorno lá Cara Achei esse painel Muito 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 legal O Marcão Eu lembro até que o Marcão Falou que não tem RPM Cara Não sinto tanta Tanta falta do RPM Pra essa moto não É uma turbana Não Não me sinto tão Acho que eu vou seguir direto aqui Não vou fazer o retorno lá não Vou seguir aqui Eu faço o retorno lá E venho Isso Então Então eu não senti falta não Legal que o painel É bem completo Tá gente O painel tem um eco Pra dizer que você Pra mostrar que você tá Eu tô seguindo direitinho Aqui o que ele tá mandando Fazer o retorno Depois virar Virar de novo E ele mostra no modo eco Que você tá rodando aí Num giro ideal Pra economia Outra coisa que o Leo me falou Em relação ao Tripper É interessante Pra quem usa Google Maps Baixar o mapa local Offline Que ele fica mais rápido E é isso que eu vou fazer Quando eu chegar no hotel Eu vou baixar o mapa Daqui de Campinas E vou rodar Quer dizer Não rodar offline Mas ele roda mais rápido Então se você tiver Uma Meteor Ou for comprar Tenta baixar o mapa Da tua região E você Vai ter uma navegação Mais rápida E quando você for rodar Já deixa marcado Como carro Não deixa como moto não Porque o Google Maps Ele só aceita Offline Carro Não moto Nem a pé Continuando aqui do painel Achei o painel bem completo Tem o modo eco Que agora eu tô no modo eco Tô fazendo a A rotação certa Na velocidade certa Pra poder economizar Tem marcador de marcha Hora Odômetro Total Parciais A e B Tem Marcador de combustível Bem legal Tudo muito harmonioso O Tripper também Galera Eu tô muito Confortável aqui O ângulo de visão Do painel Muito legal Tá bem angulado Você não fica De uma forma desconfortável Já pilotei moto Que fica difícil Pra você ver Até o painel Sabe Aqui não Aqui tá bem Posicionado Inclusive As motos da Royal Tem painéis Bem Bem posicionados Talvez eu Eu coloque Como exceção A Interceptor Mas eu vou confirmar isso Mais Pra frente Mas a Himalaya É perfeito O painel A visibilidade Essa moto Também Perfeito Tô enxergando Tudo muito legal Que moto Legal Pros urbanos Galera Que legal Que legal Posição de pilotagem Vamos lá É custom Né galera Custom Você sente o impacto Aí nas costas Numa Uma buraqueira Não tem pra onde correr Tá Não tem jeito Na buraqueira É Na lombar Vai na lombar mesmo Se você tem problemas De lombar Dá um Faz um Um test ride Tá Nessa moto Pra ver se te atende Não é tão Não é uma pegada Tão custom Assim Já rodei em motos Custom Mesmo Mas É Essa aqui é uma custom Né gente Mas eu falo com Uma pedaleira Mais avançada Que sim A lombar Vai mais É mais prejudicada Essa aqui nem tanto Mas eu aconselho Você que tem problemas Na lombar A fazer um test ride Pra ver se realmente Você se adequa Mas a posição de pilotagem É muito confortável Pro uso urbano Que aí A gente imagina Que uso urbano São pequenos trajetos Né E Pedaleira Muito confortável Achei freios Muito bem calibrados Suspensão Até o momento Copiando bem Claro que não é uma trail Tá gente Não é uma trail Não tem nem como a gente Comparar com a moto trail A suspensão Copia bem O terreno Mas claro que ela vai dar Aí uns só alavancos Não Não dá fim de curso Já perguntei pra várias pessoas Se dá fim de curso Inclusive pessoas hoje Fazer um teste Não dá fim de curso Pessoas inclusive Mais pesadas Do que eu E muito gostosa Muito gostosa Pra pilotar Adorei essa bolha Super charmosa Não sei se dá pra levantar Mais um pouco Não sei se tá no limite Aqui Mas eu levantaria Mais um pouco Essa bolha Retrovisores Muito legais Na pegada Old school mesmo Gente Adorei Essa moto É bem Bem ideal Pra você Que quer uma custom Pra rodar na cidade Com estilo Com conforto O banco é confortável sim Pra esses trajetos urbanos Você não vai ter Sufoco Tá Agora Tio Chico Dá pra viajar Não vou responder isso agora Tá Mas eu enfatizo Que não Sua moto Não dá pra viajar Tá gente É uma moto urbana Quer dizer Vou Mudar o discurso Dá pra viajar Qualquer moto Dá pra viajar Qualquer moto Qualquer moto Você viaja Tem um Alfredo aí Que viaja com moto De 110 cilindradas Mas É ideia Pra viajar Não É uma moto urbana Dá pra viajar Dá Lembrando Pessoal Essa aqui é Minha primeira impressão Com Com a A Meteor Tá Minha primeira impressão Com ela Primeira rodagem Mesmo Primeira vez Que eu tô rodando Com a Meteor Achei ideal Uma moto Pra uso urbano Mesmo Você quer uma moto Na pegada de Na mesma pegada De uma moto 250 Lembrando Essa moto Tem 350 cilindradas Mas equivale A uma moto De 250 Tá Ela tem 20 cavalos Então Não é uma moto Muito potente Mas ela tem Muito torque Isso é legal Acho que eu já tô Pertinho Cara Que legal Amanhã Eu vou tentar Rodar com ela Vou tentar Botar na rodovia Se o tempo Permitir Porque eu tô O tempo não tá Muito bom Aqui em Campinas Tá meio chuvoso Eu percebo Uma coisa Que o Léo Me falou É o delay Tem um certo delay Tá Você Ela Ele tem um certo delay Pra você Fazer a entrada Agora mesmo Eu reconheci o local Mas Ele atrasou um pouquinho Pra avisar Ele tinha que ter avisado Antes pra entrar Então tem um certo delay O Léo me falou isso Mas ele disse Que esse delay Pode ser Amenizado Se baixar o mapa Então eu vou testar isso Offline Baixando o mapa Offline Pra ter uma noção Se isso melhora Esse delay Mas que linda Essa moto Que legal Que delícia Teria essa moto Fácil pra uso urbano Pra rodar mesmo Fazer o rolê No meio urbano Cara Diário Uma moto dessa Tá fazendo 30km por litro Galera Fácil Tá A galera tá fazendo 30km por litro Fácil com essa moto Deixa eu mostrar pra vocês Ela aqui Eu sei que tá escuro Mas olha que legal E essa é completona Tá Essa é a Ah eu vou errar Brown Stella Enfim Cor de cocô Stella Enfim Completa Linda 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 Acabamento lindo Depois eu vou mostrar detalhes Esse aqui é o primeiro contato Vou chamar aqui de Test Ride Primeiro contato Primeira Primeiras impressões E cara Que moto legal Pra uso urbano Muito legal mesmo Mas tio Chico Como é que você fala isso Rodando tão pouco Gente Eu conheço moto Já testei um monte de moto E dá pra saber realmente A proposta de uma moto Quando você roda com ela Essa moto ela tem Uma proposta urbana Muito torque Economia Meu parâmetro de moto Leve ou pesada Realmente é um parâmetro bem Distante de quem tem Por exemplo Uma moto mais leve Tipo Pop 100 Uma Bis Uma CG É uma moto pesada Tá galera Pros iniciantes Dá pra ter uma moto dessa? Dá É pesada? É Tem que ter Uma noção de trânsito? Tem Não recomendo pra você Que não tem noção nenhuma De trânsito ter uma moto dessa Ela pesa 200kg Então é bem pesada Mas se você já tem noção de trânsito Quer começar com essa moto? Vale a pena Tá certo? Linda Pra mim o show Esse bar lindo O acabamento da moto É muito legal Mas depois vou mostrar em detalhes Essa moto Quero agradecer a Royal Enfield Campinas Meus patrocinadores Minha casa Um beijo a todos Se vocês quiserem mais informações Vou deixar aqui na descrição do vídeo Os contatos da Royal Enfield Campinas Envio pro Brasil inteiro E se você tem interesse nessa moto Entre em contato Com o Léo ou o Felipe Felipe ou o Léo Tá certo? Um beijo pra vocês Obrigado E vamos lá Amanhã tem mais